Aí moleque! Chegando aqui no paraíso, hein? Saúde, saúde, saúde! Olha o capacete do malandro! Eu sabia, eu ganhei a Porsche! Esse aqui é meio bruto, hein? Cuidado aqui, porque... Pô, Márcio deu o barrigado, tomou banho, já tá aqui... Pô, e não foi só uma não, dei duas, cara! Na saída ainda dei um conféria, falei, pô, vou voltar lá, cara! E aí, bicho! Bermuda nova, sapatinho... Olha a cachoeira! Por isso que chama Subida da Cachoeira! Mas... Vocês vão esquecer! O que é que vem? O que é que vem? É verdade! Então, eu sei! Tá bem, vamos ver, vamos ver! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu quase vim nesse canal, graças a Deus, não fala porque o senhor é de maia. Pô, chuva é essa noite mesmo, hein? Nem vi essa chuva caindo. Ontem, no março. Ah. Eu achei mais. Dei um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Tchau. 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 E aí, rapaziada? Ué, qual foi? Não enche o saco. E aí? Pô, vou brindar com um Guaraviton, pode? Mas eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Saúde, saúde, saúde. E aí? E aí? O que é isso aí? O que é isso não vim? O que é isso? 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 O que é isso?